Olá, eu sou Rose Farias, seja bem-vinda ao canal Observatório da TV. Vamos juntos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Gênesis. Os capítulos vão ao ar do dia 8 a 15 de novembro de 2021. Já deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos. No capítulo de segunda-feira, Judá ordena um castigo a Tamar. Kéfera recusa a proposta de Potifar. A Duhá reconhece Neferiades. Judá se prepara para uma atitude mortal. No capítulo de terça-feira, José faz um preocupante prenúncio. Israel se preocupa com a escassez de comida. No capítulo de quarta-feira, Azenate faz um pedido a José. Os irmãos de José chegam ao Egito. No capítulo de quinta-feira, Menke faz uma confissão. A Zenate questiona a atitude de José. A Duhá e Neferiades sofrem no deserto. Israel se despede de Benjamim. José faz uma revelação diante dos irmãos. No capítulo de sexta-feira, Kaires se desculpa com Kéfera. Chesh arrisca sua vida em uma missão. José tem uma atitude nobre. Israel se prepara para o grande encontro. E na segunda-feira, dia 15 de novembro, você acompanha as emoções finais. Esse é o resumo da novela Gênesis. Obrigada por estar com a gente. E antes de sair, deixe o seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijos e até a próxima novela.